Eu vou jogar a história do Billy no Roblox. Será que ele é apenas um boneco palito ou ele tem uma história macabra por detrás? Vocês acham que o Billy é do mal ou do bem? Comentem aí! Chegamos aqui na cidade e nós temos que atravessar a rua aqui com cuidado, pois a gente chegou no hotel do Billy. Gente, eu nem sabia que ele tinha um hotel, mas vamos lá entrar. E eu acho que ele tá ali na recepção pra receber a gente. Aqui é o Billy, gente. Olha só, ele tem uma carinha de simpático, não tem? Gente, ele tem uma carinha de simpático. É impossível que o Billy seja do mal, né, galera? Eu espero que não seja do mal. Olá, meu nome é Billy. Olá, Billy. É, eu sou nome igual do meu cachorro, sabia? E bem-vindos ao Billy's Hotel. Todos os quartos vagos devem estar no... 5º andar? Não sei, pera. Além disso, você vai ter que usar as escadas porque parece que o elevador não tá funcionando. Ixi, gente, eu dei essa escada. De qualquer forma, obrigada por visitar o hotel do Billy. Isso aqui é suspeito, né, gente? O elevador fora do ar... Eu odeio escadas, viu? Eu não sou a única pessoa. Gente, vocês também odeiam escadas? Olha, eu prefiro não usar escadas, né? 2º andar. Bom, a gente tem que ir até o 5º, então? Não sei. Vocês viram aquele cartaz estranho do lado de fora do prédio? Ai, gente, tem o Billy aqui com... Meio que... Sei lá, o Billy morreu? Provavelmente é uma brincadeira. O Billy tá aqui. Como assim o Billy não tá vivo? O Billy tá morto. Ai, gente, melhor manter as mentes fora disso. Eu também acho que é melhor não pensar nisso, não. Como assim o Billy não tá aqui? Ele tava lá na recepção. Essa história tá me dando um pouco de medo, mas tudo bem, né? Será que temos um fake do Billy? A noite é seu, hein? Está ficando muito tarde. Gente, nós devemos ir pros nossos quartos e dormir um pouco. Gente, será que eu posso ir pra qualquer um? Eu acho que ele vai me levar pra algum quarto. Ok, tô aqui. Tô com o Billy. Tô com um carinha que tá de vestido de Billy. Isso é um próprio ponte. Ele tá mandando eu dormir, então vamos deitar aqui. Ó, gente, eu tô vendo o Billy lá na recepção, hein? Ai, que medo. O que será que vai acontecer? Ué, onde é que a gente tá? Gente, a gente veio parar no meio da floresta. Será que eu tô sonhando? Gente, como assim? Pera. Poxa, a gente tá no meio de uma floresta. O que tá acontecendo? Onde estamos? Eu não tenho ideia. Eu também não. Parece uma floresta. Então, é o que eu estava dizendo, né, gente? Eu não gosto daqui. É escuro e assustador. Tem uma luz roxa ali. O Billy. Gente, o Billy. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. O que ele vai fazer com a gente? Por que ele trouxe a gente pra uma floresta escura? Isso não me parece bem. Pessoal? Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Ai, ele tá sorridente, mas ele tá com uma cara estranha. Apesar de essa cara dele sair de sempre. Correr. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corre, galera. Gente, o que tá acontecendo? Corra pela sua vida. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não quero nem olhar pra trás. Ainda não vou olhar pra trás. Ai, meu Deus. Cadê? Ele tá vindo. Ai, ele colocou armadilhas. Tá, pera. Eu não posso pisar. Se eu pisar, já era, galera. Ai, meu Deus. Gente, ele tá pegando armadilha em todo mundo. Ai, meu Deus. Eu tenho que ter muito cuidado. Gente, ele tá vindo atrás. Ele tá vindo. Ai, meu Deus. Calma. Corre, Natasha. Corre, corre, corre. Ai, galera. Vamos lá. Vamos fugir do Billy. Gente, o que que deu nele? Aquele Billy ali tá estranho. Eu quero saber no que vai dar isso aqui. Eu tava achando que o Billy era do bem. Só se esse for um Billy fake, né? Porque, pelo que eu vi, o Billy de verdade, que era dono do hotel, morreu faz tempo. Ai, meu Deus. Estamos numa caverna agora. Tá, aqui a gente tá seguro, será? Gente, eu não sei. Olha, tem uma florzinha aqui. O que que aconteceu? Essa pessoa parecia tão familiar. Espera. Espera, o que que é o pôster do Billy? Alguma coisa assim ela falou, gente? Nós precisamos sair daqui. Nós temos que seguir em frente. Cuidado com a água. Ela parece tóxica. Ai, meu Deus, gente. A gente vai ter que sair daqui. Eu não posso cair, senão já era. Tá, vamos lá fazer um parkour. Gente do céu. Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus. Vamos lá. Aqui. Eu acho que aquele Billy ali, gente, aquele Billy ali não é o Billy original, não. Esse Billy aí tá muito suspeito. Ai, meu Deus. Ok, passei aqui. Tá, acho que eu passei. Nossa, teve muita gente que caiu. Reviver. Tem como reviver os outros? Eu quero ajudar. Ai, eu vou reviver alguém, gente. Eu não sei quem morreu, mas eu vou reviver. Ok, será que ela conseguiu? Gente, eu não sei se essa pessoa vai reviver. Se ela saiu do jogo, já era. E agora? O que que vai acontecer? Ah, tá abrindo aqui, gente. Tá, a gente tá numa caverna. Isso aqui tem cara de ser um labirinto. Gente, será que é um labirinto mesmo? Acho que a gente vai ter que sair desse labirinto aqui, hein? Ai, meu Deus, já tô até vendo. Será que algum deles já jogou e sabe o caminho? Eu vou seguir o pessoal, gente. Porque assim, ou o labirinto eu vou ser muito ruim, ou eu vou ser muito boa. A menininha falou que a gente não pode esperar porque o Billy tá vindo, né? Ele vai pegar a gente. Gente, eu vou seguir esse carinha aqui. Ele tem cara que sabe o que tá fazendo. Ele vai ser o nosso líder agora. E a gente vai confiar nele pra passar, gente. Se ele tiver errado, lascou. Será que ele sabe pra onde a gente tá indo? Carinha, eu tô confiando no seu potencial. Eu acho que ele sabe, hein, galera? Eu acho que ele sabe. Olha aqui, ó. A gente tá indo. Pera, ali tem alguma coisa. Tinha alguma coisa brilhante. Menino, você sabe pra onde você tá indo? Você sabe pra onde você tá levando? Olha, porque lá na frente tem alguma coisa lá. Então, eu acho que tem que ser esse caminho aqui. Vamos lá, o pessoal tá vindo aqui. Será que alguém já se perdeu? Eu sinto que tinha uma menina a mais com a gente. Ou eu tô ficando doida, não sei. Vamos lá, vamos seguindo. Gente, esse labirinto é muito grande. Nossa, parece que não acaba mais. Socorro, vamos lá. Eu vou seguir esse carinha, porque ele parece que tá indo pro caminho certo. Gente, sozinha aqui eu já tinha me perdido. Espero que o pessoal acompanhe que dê tudo certo. O que é isso? Gente, aconteceu alguma coisa ali. Aconteceu alguma coisa ali. Será que a gente sabe pra onde a gente tá indo? Tá, se bem que é bem intuição. Chegamos. Aqui. Galera, achamos uma porta. Acho que eu achei a saída. Escute minha voz e venha aqui. Ok. Bom, eu acho que tá todo mundo aqui já. Acho que não tem ninguém faltando. Viu, gente? Esse é a B. Eu confiei nesse carinha. E agora? Será que a gente entra? Gente, eu vou entrar, né? Já que não tem outra opção. A gente fica no labirinto. Ou a gente entra. Quero saber do Billy. Onde é que ele anda? Ok. A gente voltou pro hotel. Eu não tô trancada aqui, não, né? Não. Ok. Quer dizer, tá todo mundo aqui. Não está todo mundo, né? Não tá faltando aquele carinha, não tá? Espere. Isso foi apenas um sonho? Vocês sonharam com a mesma coisa, pessoal? Todos nós em uma floresta? Não acredito que isso foi apenas um sonho. Ai, tá ali, gente. Que susto. Eu pensei que ele tinha já ido de arrasta pra cima. Vamos perguntar na recepção se tem alguma coisa acontecendo. Desça e fale com o Billy. Ai, gente. Essa história de falar com o Billy não vai ser muito legal, não. Mas vamos lá, né? Não é possível que tenha sido só um sonho aquilo tudo, gente. Não pode. Não pode. Aí tem coisa. Agora eu lhe danço e fale com o Billy. Gente, cadê o pessoal? Só eu tô descendo? Será que eu devo ir? Agora eu tô com um pouco de medo. Tá, eu vou descer então, né? Porque... Mas é que o carinha tá com medo de vir falar com o Billy. Gente, eu vou ir. Ah, cheguei, cheguei. Tá, tá todo mundo aqui. Oi, pessoal. Vocês estão gostando da sua estadia por aqui? Não. Eu bem sincera. Alguma coisa muito estranha acabou de acontecer. Todos nós tivemos o mesmo sonho. Nós todos corremos pra escapar. E todos nós acordamos ao mesmo tempo. E daí o Billy disse... Ah, esse hum tá muito estranho. Incomum de fato. Provavelmente nada que você tenha que se preocupar. Ah, sei, sei. Nada que eu tenha que se preocupar. Por quê? Não importa o que eu prometa. O que vocês todos estão salvos aqui. Isso tá estranho. Isso tá muito estranho. Realmente, eu não me sinto segura nesse hotel. Eu quero ir embora. É daquelas, né? Eu já ia incrementando a história. Eu quero ir embora. Ah, não tá anoitecendo de novo, gente. Será que a gente vai ter outro sonho estranho? Espero que não. Eu acho que seria uma boa ideia se todos ficássemos na mesma sala. Verdade. Eu acho que é mais seguro, né? Porque depois disso que aconteceu... É uma boa ideia ficar tudo no mesmo quarto. Quarto 505 deve estar bem. Tá, ok. Vamos lá pro quarto 505, então, galera. Ficar todo mundo junto, porque, né? Não sabe o que vai acontecer. Vai dormir. Nossa, menininha. O que aconteceu com ela? A gente só tem nós três aqui. É, pela vista a menininha desistiu. Vá dormir, o menino disse não. Mano. Eita. Ai, vai acontecer alguma coisa aqui. Ué, a gente agora tá numa caverna? O que é isso? Acho que é um lugar estranho. Tem dois caminhos. Tem um caminho que leva pra um diamante? Ouro, parece? Não, de novo. Onde nós estamos agora? Tem dois caminhos. Gente, eu vou seguir esse carinha de branco, porque ele tem cara que sabe. Vamos sair do hotel assim que sairmos desse lugar. É verdade, hein? Eu já tava querendo sair antes mesmo de dormir de novo, mas ninguém me escutou. Alguma coisa está faltando aqui. Como assim? Também pode ter algo a ver com aquela porta ali. Recupere as peças que faltam. Ok, eu vou com esse carinha aqui. Ai, que medo, galera. Será que tem que todo mundo ir ou só uma pessoa já vai? Tá, eu vou ir também. Acho que não precisava eu ir, né? Ai, meu Deus, levei dano. Levei dano, levei dano. Tá, acho que todo mundo pegou. Será que o Beco pegou também? Acho que pegou. Ok, eu tava ali sobrando, basicamente. Eis que o trabalho é em trio. Ok, ele colocou o diamante ali. Eita, gente, a porta abriu. Eita, o que vai acontecer agora? A gente tem que ir? A gente tem que escapar daqui. Ai, meu Deus. Bora, cadê o carinha? Gente, cadê o carinha? Ele tá aqui? Eu não tô enxergando. Ai, tá aqui. Eu pensei que ele tinha ficado pra trás. Já não chega metade de todo mundo ter ido embora, né? Aí ficassem os dois, né? Eu não quero chegar no final sozinha disso aqui, não. Gente, eu sempre fico sozinha nesses jogos de historinha. Ai, meu Deus. Acho que eu tô num lugar seguro. Vem, galera. Cadê o Bacon? Tá vendo um tóxico ali, gente? Boa, o Bacon veio. Boa, boa. Ó que o Bacon, gente, já não foi pular. Gente, que palhaça era essa? Palhaça era essa, Bacon? Eu não vou pular, não. Não sou doida. Ai, meu Deus. O que é isso? Ah, mais duas portas. Tem uma porta escrito não sair e uma escrito sair. Deve ser uma escolha fácil, certo? Eu acho que não, Natasha. Eu acho que não. Vamos abrir a porta da saída e finalmente voltar. Não sei, pode ser uma má ideia. Espere. O que é isso, gente? O que é isso? Tem uma caixa? O que é isso? Um cachorro? Não é um cachorro? É um cachorro do mal. Ai, não. A gente não pode sair naquela porta, não. Vamos abrir o outro ao invés disso. Será que essa aqui tá segura, gente? Ah, essa aqui parece segura. Acho que vamos nessa, né? Vamos no que tá mais seguro, que tá aparentemente seguro. Ufa, voltamos pro hotel. Eu quero sair daqui, galera. O que é isso? Uma tesoura aqui? O que tem essa tesoura? Tem um outro negócio ali. Estamos de volta. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma rebelião contra o Billy. Eu acho que é a hora de deixar esse lugar amaldiçoado. Eu concordo. Literalmente, eu concordo. Saia do hotel. Banheiro. Como assim banheiro? O que tem no banheiro, moço? Eu quero sair daqui. Mas por que o moço disse pra ir no banheiro? Gente, será que não pode sair pela recepção? Por que tem esse machado aqui e eu não consigo usar? Essa coisa. Tá, vamos sair. Será que a gente vai conseguir sair pela porta? Eu não sei. Ai, meu Deus, galera. Eu tô com medo porque eles não estão indo. Por que vocês não estão indo, galera? Eu vou seguir eles. Eu quero usar isso aqui. Vem. Tá, bora lá, então. Vamos seguir o bacon. Acho que é bom a gente sair, tentar sair. Ah, não. O Billy tá ali. O Billy tá ali. Ele tá bloqueando as escadas. Meu Deus. Onde vocês acham que estão indo? Gente, o Billy é do mal. O Billy é oficialmente do mal. Pra quem comentou no início do vídeo, ele é do mal. Vocês não estavam planejando sair daqui, né? Você deveria vir com a gente, Billy. Não. Esse é o meu hotel. A minha casa. E está prestes a ser a sua também. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá atacando. Ele tá atacando, galera. Não dá pra eu pegar essa força aqui ainda. Não, não dá. Gente, ele tá ali. Ele tá muito doido. Tem que sobreviver. Ai, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, cadê ele? Cadê ele? Ai, meu Deus. Cadê? Ai, ai, ai. Cadê o menino? Menino sobrevive. Sobrevive. Ai, gente. Ele tá ali. Não, 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 não. Ai, galera. Deixa o seu like pra me ajudar a sobreviver. Não, ele tá aqui. Gente, ele tá com uma espada. Ele tá com um negócio. Gente, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele tá até transportando. Galera, eu vou ficar pulando aqui sem parar. Ele tirou um pouco de vida minha já, hein. Ai, meu Deus. Vamos sobreviver aqui. Ai, meu Deus. Ele tá aqui, galera. Ele tá correndo atrás de mim. Billy, Billy, não. Billy, não. Sai daqui. Não. Galera, ele tá muito doido. Ele tá muito doido. Socorro. Ai, meu Deus. Eu vou entrar dentro do quarto. Será que se eu subir em cima do armário, ele vai me pegar? Ele se foi? Ufa, gente. Não aguentava mais. Sobrevive. Ai, tem um caminho de força bloqueando a escada. Exato. Nós precisamos achar uma maneira de sair daqui. Antes que o Billy volte, né? A gente vai saber pra onde ele foi. Olha ao redor e veja se encontra algo útil. Então, tem essa tesoura aqui. Faz um tempo. E esse outro bagulho aqui, né? Encontrei o pé de cabra. É isso aí o nome do negócio que eu não tava sabendo, galera. Eu tenho uma ideia. Nós conseguimos escapar pelo elevador. Pelo poço do elevador. Corte a fita e abra o elevador com o negócio, com o pé de cabra. Gente, vamos pegar então a tesoura e o pé de cabra. Já pegaram? Ah, já pegaram. Agora a gente abre aqui. Quebra, quebra, quebra. Abrimos. Gente, que perigoso. Vamos lá. Ok, a gente vai ter que pular aqui. Não tem outra maneira da gente sobreviver. A gente vai cair. Só podemos subir. Hum, suba pelo poço. Ok. Gente. Ai, meu Deus. Tem tempo. Ai, ai, ai. Ok, gente, a gente vai ter que escalar isso aqui, basicamente. E a gente não pode cair, senão já era. Porque é muito fundo. Ok. Aqui, cheguei em algum lugar. Acho que esse é o último andar, né? Gente, cadê o Bacon? Vem, Bacon. Corre. Ai, gente, não pode ficar ninguém pra trás, não. Vá para o telhado. Ok, gente. Mas a gente vai ter que pular de paraquedas? É isso mesmo? Eu fui. Ok. Todo mundo foi? Todo mundo foi. Quer ver que ele vai aparecer aqui? Tenho certeza. Olha, gente, eu aposto... Ai, eu estou falando. Esse Billy aqui, ele é amarelo. Ai, meu Deus, gente. O que ele vai fazer agora? O que ele vai aprontar agora? Olá, jogadores. Olá. Ai, gente, eu sabia que ele ia aparecer em algum momento. Eu fiquei observando você por um tempo agora. Ai, meu Deus, galera. O que você quer com a gente? Disse outro menininho. O que eu quero? Ele riu, gente. O que ele quer? O que você quer, Billy? Fala logo. Ai, está dando uma risada malvada. E ele não para de rir, galera. Eita, como é engraçado. Eita, como ri. Eita, como ri mais alto. Eita. O Billy risou em que ri sonha. Atualmente, eu não quero nada de você. Gente, o que é isso? O Billy anda vendo meus vídeos de história de Roblox? Que lacre foi esse? Então, por que você não nos deixa em paz? Exatamente. Tem gente que não dá a gente pegar no pão dos outros. Por quê? Eu quero saber motivos. Motivos. Senhor Billy, motivos aqui na minha mão agora. Quer saber? Quero. Eu quero todas as suas almas. Gente. Deus, que horror. Eu não esperava isso de você, Billy. Eu pensei que você era do bem. E agora, onde é que a gente está? Você provavelmente não vai se levantar novamente. Não vai aguentar muito. Alguma coisa sim. Bom, eu vou pegar você. Ai, meu Deus. O que é isso, gente? Ai, meu Deus do céu. Agora a gente vai ter que sobreviver contra esse Billy louco aqui. A gente está soltando espinhos. Ai, meu Deus. Bora sobreviver, galera. Eu vou ficar só pulando aqui. Pula sem parar. Pula sem parar. Ai, meu Deus. Gente, aí está muito louco. Todos vocês estão fazendo é atrasar o inevitável. Não, não vou atrasar o inevitável, não. Eu estou fazendo certo. Ai, meu Deus. Está atacando flecha. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Eu acho que eu vou parar de pular. Eu acho que eu vou parar de pular. Ai, galera. Ai, eu não posso parar de andar. Se eu parar de andar, já era. Essas flechas vão me atingir. Ai, meu Deus. Ok. Ok, está tudo dando certo. Está tudo dando certo. A gente vai sobreviver de você, Billy. Nosso tanto. Nosso tanto, tanto, tanto. Ok. Eu posso te atacar, mas você não pode me atacar. Olha só ele trampando a gente. Ai, meu Deus. Que isso? Ai, meu Deus. Socorro. Ok. É inútil continuar resistindo. Não, não vou desistir, não, meu filho. Ah, você está achando o quê, hein? Ai, que susto. Ai, meu Deus. Aqui. Eu vou resistir, sim. Que eu sou a Nata Chapanda. Sou guerreira. Não, o Bacon morreu. Gente, não. Eu estou muito triste. Eu não acredito. Não, só vai ser o meu amigo branquinho aqui. Você sabe que você está apenas num jogo, não é? Ai, meu Deus. De novo, não. Galera, não acaba mais. Nossa, eu espero que ele não morra também, né? Porque já foi um ali. Poxa, o Bacon. Ele chegou até o final. Às vezes, desistir é a coisa certa fazer. Ah, mas não é. Eu vou vencer isso aqui. Gente, eu ganhei muito dano, porque sem querer eu encostei nele agora há pouco. Ai, meu Deus. Mas eu vou sobreviver. Nem que eu fique aqui até, olha, até amanhã eu vou sobreviver. Você acabará perdendo o foco. Não, meu filho, você não me conhece. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse negócio aqui está complicado. Ai, eu acho que quem vai acabar desistindo é você. Fique ligado. Ai, meu Deus, galera. O que ele vai fazer agora? Ele está num círculo vermelho. Ai, é melhor eu ficar vendo o que aquele menino está fazendo, porque ele sabe. Ele sabe. Ok. Ai, gente, eu vou ficar andando. Eu vou ficar andando. Eu vou ficar aqui no cantinho. Aqui de novo. De novo. Pula, pula. Nossa, eu peguei muito dano agora. Peguei muito dano. Ai, meu Deus. Minha vida está acabando. Não. Ele morreu. Gente, ele morreu. Nosso último amigo. Eu estou sozinha. Eu estou sozinha. Você realmente não vai desistir? Ai, meu Deus. Eu vou parar por agora. Apenas esqueça que tudo aconteceu só brincando. Ai, meu Deus. Gente, eu não aguento mais. Mentira, eu aguento sim. Minha nossa, o que é isso? Gente, tem um gigante. O que é isso? Meu Deus, pera. É o Billy gigante? Isso eu não sei. Tem um bicho gigante aqui. Meu Deus, galera. Eu estou sozinha. Ai, meu Deus. Eu estou muito sozinha. Eu vou ter que ganhar isso aqui, galera. Por todos os nossos amigos que já morreram. Nossa, ele está pisando em tudo ali. Ai, meu Deus. Que medo. Isso aqui mata. Não sei. Galera. Ai, 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 ai. Ele está muito perto. Está muito perto. Está muito perto. Ai, eu ganhei dano de novo. Por que você? Ai, gente. Você não sai. Gente, ele está revoltado. Porque eu não desisti. Eu? Eu o quê? O que você vai falar dele? Sair? Gente, o que ele está falando? Apenas me faça um favor e saia do jogo. Não. Eu vou ficar... Ai, eu vou ficar por um momento. Isso me parece suspeito. Sube em cima do Billy. Será que eu obedeço, gente? Eu não sei se eu obedeço. Não, eu não vou subir. Ou eu subo. Ai, meu Deus. Eu sou tão indecisa, galera. Não, isso parece mentira. Eu não confio, galera. Eu vou ficar aqui. Capaz de eu subir nele e ele me matar. Doze segundos depois... Gente, eu vou subir, hein? Eu não sei se isso é uma boa ideia. Mas eu subi. Ou eu saio. Não, eu vou sair. Eu vou sair. Ai, meu Deus. Eu sou tão indecisa, galera. Eu subi e não aconteceu nada. Eu vou ficar aqui. Doze segundos depois... Eu vou subir de novo. Gente, eu fiquei... Ai, meu Deus. Eu odeio essas coisas de escolha. Eu vou fazer o que o jogo está mandando. Eu vou ficar em cima do Billy? Eu vou ficar em cima do Billy, então. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Mas o bicho não volta nunca. Doze segundos depois... Gente! Agora que eu fui passar ele em cima... E eu vi que tinha um negócio escrito reportar. Todo mundo sabe que o botão de reportar não funciona. Gente, eu fiquei esperando um tempão. Eu fiquei embaixo. Eu não ia ficar em cima dele. Mas... Né? Do nada. Eu passei ali. Eu descobri que tinha aquilo. Pera. Que isso? O Roblox chegou? Você está fazendo terror. Está ficando terror. É o seu final, Billy. Gente, o Roblox vai acabar com o Billy? O Roblox explodiu o Billy? Aquelas, né? Gente, ele está ali ainda. Você nunca vai me deixar vivo? Como assim? Peraí, gente. Eu não estou sabendo. O que está acontecendo? Peraí, o Roblox salvou o dia? Você está salvo agora? Gente, o Roblox me salvou. Eu terminei com o Billy. Ele foi embora para sempre. O Roblox é a melhor plataforma de todos. Eu concordo. Não! O Jim Doe é Jim Doe. Gente, só quem é antigo no Roblox vai entender. Meu Deus! Por agora, eu acho que acabou. Eu acho que por enquanto, o Billy não vai voltar. E essa foi a história do Billy. Sobre eventos na taxa panda. E eu ganhei um bom final. Gente, o Roblox salvou o nosso dia. Mas, pessoal, essa foi a história do Billy no Roblox. Tivemos um bom final, pelo menos. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui. Se inscreva no canal. Use o meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e na taxa panda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda. Ou clique em algum produto abaixo do vídeo.